O inquérito que visa a companhia petrolífera estatal Petrobras no Brasil revelou o maior escândalo de corrupção da história do país. Com uma produção de 2,5 milhões de barris de petróleo e de gás por dia e 86 mil funcionários no mundo, a Petrobras é uma das principais multinacionais petrolíferas. Durante os dois mandatos do presidente Lula da Silva de 2003 a 2010, a Petrobras era a joia da coroa num país em pleno desenvolvimento. Desde 2009, os investigadores descobriram os primeiros elementos de um colossal sistema de corrupção organizada, do qual a Petrobras é o centro. As investigações levaram em 2014 à abertura de uma vasta operação chamada Lava Jato. O escândalo ganha uma nova dimensão quando o antigo diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, aceita cooperar com os investigadores em troca de uma redução da pena. Ele acusa cerca de 50 políticos, a maioria do Partido Trabalhista de Lula da Silva e a sua sucessora Dilma Rousseff, de terem beneficiado de milhares de dólares em luvas. Dilma Rousseff, que não foi inquirida pela Justiça Penal no dossiê de corrupção, era presidente do Conselho de Administração da Petrobras durante o período que está a ser investigado. O inquérito mostra que um cartel de gigantes da BTP brasileiro pagava aos dirigentes da Petrobras, como também outros homens e partidos políticos implicados na nomeação dos seus dirigentes, com o objetivo de ganhar grandes contratos. Os valores pagos eram calculados em função de uma percentagem dos contratos, subfaturados. A concorrência era inexistente entre as empresas da BTP, o que lhes permitiu aumentar os preços. O dinheiro desviado serviu alegadamente para financiar os partidos políticos, nomeadamente o Partido Trabalhista. Em 2015, o tesoureiro João Vacari foi detido e condenado à prisão por corrupção, branqueamento de dinheiro e associação criminosa.